Mas o que já comeu? É, vai cortar o pau fora? Eu não queria que o pau ficasse fora. É verdade. Entendeu? Vai cortar fora? Não vai, eu não queria. Cara, mas assim, ele já, no final da vida, já sabendo que o que ia acontecer, ele falou alguma coisa específica contigo? Um dia ele falou assim pra mim, eu não dormia, tipo, no sofazinho, né, que o hospital tem a cama e tem aquele sofazinho. E tinha a poltrona. Como ele foi ficando assim, bem debilitado, que aí, tipo, no começo não, chegava no hospital, ele ia até o banheiro, mas aí com aqueles aparelhos, tudo, com aquilo, tudo, eu tinha meio que ajudar ele. Então, o que eu fazia? Eu deixei de dormir naquele sofazinho pra ficar naquela cadeira sentada, porque a cama abaixava, eu tacava minhas pernas pra cima da cama, que se caso ele desse assim, mexeu, ia acordar. Um belo dia eu acordei, ele tava me olhando. Aí eu perguntei pra ele assim, o que foi? O que foi? O que foi? Tá precisando de alguma coisa? Você quer alguma coisa? Ele olhou pra minha cara, assim, e falou assim, filha, você me perdoa por tudo que eu te fiz? Pra mim, aquilo ali, cara, na hora eu comecei a chorar, que eu pensei, na hora eu falei, meu irmão, mas ele tá morrendo. Porque o negócio era de escorpião, tá ligado? Tá ligado que gente de escorpião é orgulhosa. Ele, é, ele era de escorpião. E ele é orgulhoso, você é orgulhoso? Não, é de escorpião? Você é quem tem um barra do G, só eu, pô? Olha a cara. Deu logo uma fuzilada. Deu mesmo. Tu viu que ganhou uma fuzilada? Tipo, não, de bacia, ele, 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 como é que ele fazia assim, porque eu via que ele tava arrependido, assim, a gente da estuda que ele fez. Tipo assim, hoje eu vou ficar com a minha mulher, eu vou viajar com a minha mulher. Ele me levava pra viajar, ele dava presentes, entendeu? Mas ele era incapaz de, tipo, me desculpa, tá ligado? Eu fiz errado. Ele não, ele não fazia isso. A gente sabia, porque conhecia ele, que tipo, ele tava arrependido, mas ele, tipo, não sabia chegar e, tipo, pedir, me perdoa, eu errei. Você me desculpa, e, tipo, sabe, eu acordar um dia e falar assim, você me perdoa por tudo que eu te fiz. Eu nunca pensei na minha vida me ouvir, senhor. Ficou bem forte. Tá morrendo? E eu, tipo, falei, meu irmão, ele tá morrendo. Tá morrendo. Eu vi o negão, eu levei o negão pro hospital, um touro. Quando saiu pra mídia, que ele tava com câncer, tipo assim, saiu logo uns 4, 5 meses depois, ele morreu. Mas ele já tava no tratamento já quase 10 anos. Entendeu? Eu já tava naquela lutinha ali com ele. Eu vi meu marido, eu entrei com meu marido pro hospital, um touro, e saí com ele, tipo, um cachorro. Aí as pessoas falam assim, você não vai casar, casar no caso mais não. Entendeu? Caso mais não. Posso até vir a namorar, né? Essa pessoa lá na casa dela, na minha. Bateu saudade, a gente se encontra, se vê, mas casar, não vou aceitar. É desse nível, assim, quando marca dessa forma, é difícil. Eu falo pra minha negra também, não partir, ou me abandonar, eu não quero mulher não. Não, porque também viado não vai virar. Não, eu só falo, eu não quero mulher não. Não, mas tipo assim, não pra viver junto, mas pra se encontrar, bateu aquela saudadezinha, você pra mais tipo, casar no caso mais não. Porque minha filha também já tá moça, né? Levar uma pessoa, pra ver tipo, não. E também tirar a mexida do computo, né? Pra levar, olha aí, ó, hein? Ah, filha, tô com morde, desce, óbvio. O mais engraçado é, tipo assim, a gente pensa que, ah, é maluca por isso, isso, aquilo, outro, é mais centrado do que 90% das pessoas que tem. Maluca nada. É, mas exatamente isso. É loucura você amar demais? É loucura você respeitar teu marido? É maluca você assumir que é corna? Porque corna todo mundo é? Guerreira. Não, não é guerreira, não é corna. Não, de coração, não me tira assim, pra guerreira não, sabe por quê? Porque de coração, é o meu papel. Você não quis um marido? Você tem que tratar bem o seu marido. Entendeu? Você tem que fechar com ele ali, até não querer mais. É o teu marido, vai fechar com quem? Se eu não fechar com o cara que faz por você, você vai fechar com quem? Ele era o meu marido, fazia por mim. Então eu tinha que fechar com ele. Aos eu te falam, ah, foi guerreira, eu não me, particularmente, eu não me sinto uma guerreira. Eu não me sinto uma guerreira, eu acho que eu fiz o meu papel, porque ele fazia por mim. Entendeu? E não é luta. Eu não vejo como luta você fazer o bem pra quem te faz o bem. Tá entendendo? E não é sacrifício nenhum, porque você tem que fazer por gosto, não é por obrigação. E eu fazia por gosto. Era o pai do meu filho, meu marido. Entendeu? Queria falar assim, eu vou ser a guerreira, eu não me acho guerreira, sabe por quê? Porque, mano, por diversas vezes eu tive vontade de largar ele, não tive coragem, então eu era frouxa.